Música No programa de hoje você vai comigo até o Colégio Mãe de Deus Que volta às aulas cheios de novidades E acompanha também uma entrevista com a doutora Roberta Vandenberg Para falarmos um pouco da Conjuntivide Um surto está por aí, a gente fala um pouco sobre tratamento, sintomas e cuidados especiais Agora no Lente Música Iniciamos o ano letivo e o Colégio Mãe de Deus também começa uma nova etapa Eu estou com a irmã Rosa Maria, que vai nos contar um pouquinho desse projeto Que teve início há 4, 5 anos atrás e hoje mais uma etapa vencida, não é irmã? Sim, é uma grande alegria nós iniciarmos hoje esse ano letivo E nós sabemos que uma gestão institucional Elas mudam ou permanecem a partir de suas lideranças E aqui no Colégio nós começamos com uma gestão, uma gestão sistêmica Que consiste que todos os nossos colaboradores, todo o staff Ele sabe um processo do outro, então é muito integrado E também nós trabalhamos com nossos educadores Desta forma fazemos uma avaliação em 360 graus Os colaboradores avaliam a gestão, os pais avaliam, os alunos avaliam os professores E desta forma nós fazemos o nosso planejamento estratégico A partir da sugestão de todos aqueles que integram a instituição É uma integração, família e escola, todo mundo junto Exatamente, todo mundo junto E nos processos administrativos nós viemos também modernizando Hoje nós adquirimos também o SAP, que é um sistema que ele integra o financeiro Com todo o processo acadêmico da instituição Não havendo repetição de trabalho, erros E com isso a instituição está sempre mais crescendo E também melhorando a atuação dos seus colaboradores, dos seus profissionais É uma instituição que vem profissionalizando sempre mais os seus processos Porque com o ensino nós não brincamos O ensino ele é muito sério e ele envolve não só aprendizado Nós vemos o aluno como um todo na sua parte bio, psique, social, cultural e espiritual O colégio é um colégio católico, que ele preza pela religião católica Mas também pela formação da sua personalidade Do aluno e do cidadão Irmã, quando eu disse no início da nossa entrevista Falei que mais uma etapa havia sido vencida Hoje uma nova ala aqui Quais são os planos para o futuro próximo? Essa ala que nós entregamos aqui no prédio dos anos 60 Porque o prédio dos anos 50 nós já finalizamos, graças a Deus Então essa ala é para a coordenação kinder Que nós utilizamos aquelas grandes varandas que o colégio tinha Colocando brise, que é um sistema que é mais higiênico Evita ácoras por causa do tecido ou cortina Já é contraindicado em uma escola Então também todo o ambiente já digitalizado Com climatização E muito agradável, muito alegre Para essa idade Que é do primeiro ano O kinder, ele consiste da educação infantil Até o terceiro ano E essa ala é para o primeiro ao terceiro ano E para o próximo ano nós teremos a aula do Bases Que vai então do quarto até o quinto ano Se Deus quiser, nesta fase A gente está entregando a segunda fase para a comunidade E para os nossos clientes que procuram a instituição E depois nós temos a colocação de mais um elevador panorâmico Para alimentar e resolver a nossa acessibilidade E aí nós temos o colégio totalmente com acessibilidade preparado Porque trabalhamos também com uma inclusão responsável aqui no colégio Então é necessário o acompanhamento também das mudanças físicas Porque é um colégio que começou com a cidade Então ele precisa agora acompanhar toda também esta evolução Na qual a cidade agora precisa Sem deixar de lado a tradição do Colégio Mães de Deus A tradição, os nossos valores Continuam A pedagogia de Xanj Tanto que desde 1976 Nós aplicamos O colégio foi o primeiro da cidade a aplicar a pedagogia no mundo E nós continuamos com a tradição Mas a modernidade, a tecnologia Estamos agora também com o projeto com a Apple do Brasil Na qual o colégio visa certificação E dessa proposta também pedagógica Juntamente com a tecnologia da Apple Que todos conhecem o que significa a tecnologia da Apple E já utilizamos há cinco anos aqui do colégio Agora irmã, além de todas essas novidades Eu sei que tem uma que está por vir Que vai fazer sucesso, né? Já pode adiantar pra gente? Não Que é a chacra Que os alunos adoram esta chacra Nem dorme à noite quando temos projetos pedagógicos aí nessa chacra A chacra é próxima a 15 minutos de ônibus, de carro E é uma chacra na qual nós queremos fazer um projeto totalmente ecológico Para os nossos alunos Piscinas olímpicas Campos de esportes Trilhas verdes E também os alunos vão desenvolver Tanto pomar Um pomar que a gente vai profissionalizar com os alunos Com parcerias A parte de pomar A parte de horta E também flores de cortes Então é um projeto que tem alunos aí Que já estão Assim aguçados, né? Porque a gente sabe que nós temos alunos E estamos também trabalhando com nossos professores Para nós identificarmos As altas habilidades e as superdotações Desses alunos E que eles não fiquem aí Perdendo tempo Então o colégio não trabalha com massa Ele trabalha personalizado E por isso essa chacra Vem ao encontro também Dessa parte pedagógica Que nós tanto precisamos É um projeto, sim Do nosso coração Da nossa alegria Porque a gente sabe O quanto nossos pais E alunos prezam Por esse local E porque assim sou vossa Ó incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Música 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 Obrigado.